Fala galera, nós do Norte, hoje nós vamos fazer uma viagem nesse barco aqui, navio Príncipe do Amazonas Saindo hoje aqui de Manaus, é 14 de outubro de 2022 Estamos aqui na área de carga Subimos agora aqui na primeira área de passageiros Estão todos aqui na rede, o barco está cheio, bem lotado Estão vindo aqui para a área de lazer Aqui em cima também tem área de passageiros, também está cheio Olha, eu comprei uma bolsa Agora vamos nos preparando para sair agora, veio o dia, já é 14 de outubro de 2022 Estamos aqui no navio Príncipe do Amazonas, hoje é sexta-feira Galera, agora já estamos saindo aqui do porto, vamos ver a manobra do rumanante Está muito estreito aqui, está seco o rio Aqui atrás é o paredãozão de areia Isso é um apoio aqui da lanchinha do barco Aqui atrás é o paredãozão de areia Olha para cá que eles estão empurrando . 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 Esse momento também tá saindo aqui o São Bortolomeu O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Acabamos de chegar em Paritins agora 7h30 da manhã de sábado São Bartolomeu Atrapassou a gente, chegou e já ta saindo O outro São Bartolomeu ta subendo A Manaus está fazendo a Manaus para a espera de fazer uma voragem esperando esses dois saírem aqui do Porto Guilherme em Parintins A Manaus está em Parintins O gigante São Bartolomeu A minha direita E a minha esquerda é o Príncipe do Amazonas Príncipe do Amazonas chegando Lá vai o São Bartolomeu no sentido de Santarém Falei sentindo Manaus onde está indo para o rumo de Santarém De Manaus ele já está vindo E esse que eu estou viajando agora Eu acho que é esse Príncipe do Amazonas que está o Rael Mas cansou de esperar e foi embora Eu vou viajando agora Eu vou viajando agora O Rael chegando e eu saindo Eu vou viajando agora Vamos lá. São Bartolomeu descendo para Santarém, que saiu de Manaus junto com a gente, está baixando agora aqui, o Príncipe da Maza está fazendo o giro aqui para encostar lá no porto, o outro São Bartolomeu está subindo para Manaus. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos encostar agora aqui do lado do Parintense. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.